Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje eu vou comentar sobre mais um dividendo, a agenda de dividendo que não para. Inclusive deixo na descrição aqui a agenda de dezembro de dividendos dos pagamentos, mas hoje vai ser data corte, perbasa, não tão fora do radar, a FESA4 ficou bastante no radar, principalmente para quem é cotista do fundo Trígono, grande acionista da companhia, e hoje falarei sobre ela, a FESA4, porque temos novos dividendos, eles são robustos. A gente vai comentar sobre o dividendo anunciado em dezembro, dividendo de Natal, então, portanto. Vamos falar sobre os múltiplos, preço justo, o dividendo que finaliza 2023, o que a gente pode esperar para 2024. Vamos olhar sem dúvida nenhuma aqui para a tese de investimentos, para quem não conhece a FESA, vamos falar sobre o desempenho recente dela, com certeza o seu lucro, finalizando aí pela composição geográfica da receita, mais fundamentos, múltiplos, e aí terminamos com bater ou não o CDI e análise gráfica, tá? Pauta do vídeo, então, pessoal, vai ser Ferbasa Futebol Clube, vale a pena investir na Ferbasa pensando em dividendos? Vale a pena investir na FESA4, olhando para os dividendos de 2024? Tá, pois bem, esses serão aqui alguns dos temas, esses serão alguns dos temas do vídeo de hoje. Eu sou Bruno Mazone, pessoal, analista, CNPI, técnico, futuro lógico para vocês, e o papo de hoje é Ferbasa. Se você gosta de ações, dividendos, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, porque, ao menos uma vez por dia, eu apareço aqui no YouTube com a notificação de um vídeo novo para você. Pois bem, pessoal, vamos começar com uma coisa doce, com os dividendos de Natal da Ferbasa. Vamos para as datas importantes. Bom, pagamento, pessoal, é depois do Natal, praticamente, se não me engano, aqui na quarta-feira, tá, dia 27 do 12 de 2023. FESA3 não tem liquidez, então você vai estar de olho na FESA4, que vai receber líquido, tá, R$0,71. Só para ter uma ideia, R$0,71 em cima de R$0,44, né, vamos lá, fazer esse yield rapidinho, tá, R$0,71 líquido em cima de R$0,44. Fechamento de hoje, gravo para vocês, R$0,12 de 2023, tá. Vai ser algo em torno de 1,6% de yield, tá. Você vai estar recebendo aí 1,6% nesse mês de dezembro, porque a data corte, pessoal, é dia 18 do 12. Falo com vocês, dia 12, então dia 18, data corte, beleza? Então anotem a data importante, 1,6% nesse meio tempo aí de segunda quinzena de dezembro, é um baita de uma rentabilidade maior, bate, você vai bater com certeza o CDI, e a inflação em 10, 15 dias, beleza? Essas são as datas importantes, dia 18 do 12 tem que dormir comprado, dia 19 você já adquiriu o direito, tá, de receber R$0,71, inclusive dia 19 vai sair, né, vai ajustar o gráfico, né, R$0,84, é sempre o valor bruto que se ajusta do gráfico, então vou comentar isso na análise técnica já já. Feito isso, pessoal, como que foi o ano para a Ferbasa em dividendos? O ano para a Ferbasa em dividendos está aqui, R$1,61, e até vou conferir aqui com vocês se já está computado o dividendo aqui de dezembro no site do Scanner da Bolsa, se não, eu vou colocar, vou somar aqui o dividendo atual. Então não, não está computado, ela que já teve data corte em dezembro, está pagando uma segunda, então bonificação diversas aí para os gestores e também para os acionistas, não tenham dúvida disso, então vamos fazer o preço teto, que vai para R$1,61, então, R$1,61, perdão, mais R$0,71, R$2,32. Essa tabelinha, então, quando estiver atualizada, é para R$2,32, R$2,32. A média dos últimos três anos líquida está em R$2,63, tá, Então, R$2,32, pessoal, quando a gente tira ali um preço teto, ops, se eu conseguir aqui colocar para vocês, quando a gente tira um preço teto do ano, R$38,66. Hoje a FESA está negociando a R$44, tá, então como que ela vai abrir 2024? Com desconto em R$38,66, para você que tem aquele preço teto de 6%, bar, bazinha, embarce, aquela estratégia clássica, tá, é uma empresa cíclica e eu vou mostrar isso nos próximos slides, mas antes só vamos dar uma olhadinha aqui nos múltiplos. Oito vezes lucro, aproximadamente, dependendo da plataforma que você utiliza, né, aqui, olhando para o investidor 10, EVB está em 8,74 e o preço lucro está em 8,16, tá, então, por volta ali dos seus oito vezes lucro, que está mais ou menos na média da última década, tá, a TRAN 2020, que ela deu um spike muito forte no seu valuation, ela voltou para a média, tá, o desconto da FESA para o futuro, pessoal, está abaixo dos 4 ou está abaixo dos 5 vezes lucro, tá, é assim que ela entra aqui em desconto e não aceita desaforo, volta a subir aí, seja pelo preço ou pelo lucro, beleza? Feito isso, nós temos, seja pelo fundamento ou pela cotação, de fato, tá, feito isso, pessoal, a gente passa novamente aqui para uma empresa que não tem dívida, caixa líquido, ROYS de 10, tá, e o dividend yield nos últimos 12 meses de 6,76. Preço justo pela fórmula de Graham, está em 67,03, então, apresenta aí um upside de 51,86, se você vai para o lado do dividendo, o desconto somente no 38, certo? Se você vai para o lado do Graham, você tem um desconto, descontaço, de 51% ainda, porque o preço alvo ali, o preço justo por ação, perdão, é de 67 reais. Tese de investimentos, para quem não conhece a FESA, pessoal, ela é monopólio, praticamente, né, a única produtora verticalizada aí de ferro-cromo, então, ela vai estar de olho na mineração de cromo, na produção de cal virgem, na produção de biorredutor, produção de quartzo, geração de energia eólica, aqui com parceria, se não me falha a memória, com a AES, tá, lá em Pojuca, ou Pojucá, me perdoem, tá, energia eólica aqui no radar, AES, creio que seja a principal parceira dela nesse empreendimento, a produção de ferro-cromo, né, sem dúvida nenhuma, é muito importante, ferro-silício, tá, e esses são os principais, as principais fontes de receita, principalmente, pessoal, ela é, aqui na nossa geografia, a única produtora. Então, ela tem ali no ferro-cromo, como sua grande fonte de receita, nesse minério, diferente do minério bruto, tá, minério de ferro bruto, ela tem ali praticamente um mercadão, tá, e hoje trabalha sozinha, tá, então, no Brasil, na nossa geografia aqui, ela é um monopólio, a única produtora, então tem um certo controle na região, mas quando a gente olha para a segmentação de receita da companhia, o que é importante, ela não fica somente no Brasil, embora 54% da receita esteja em solo tupiniquim, tá, 14% Estados Unidos, 10% China, então você está conectada de uma maneira balanceada, estilo CSN, né, entre Estados Unidos, China e Brasil, tá, tem uma segmentação de receita parelha aqui da CSN, tá, então, acho legal, a Ferbasa trabalha bem a sua diplomacia, tem Japão, tem Alemanha, tá, são grandes blocos, a empresa exporta bastante, sim, tá, se juntar as exportações aqui, ultrapassa tranquilamente os 25% indo para os 30% da sua receita, certo? Então, acho que isso é legal, quando a gente olha para a tese de investimentos, a gente vê que uma companhia de comod, que beneficia ali para o ferro-cromo, depois a gente parte aqui para a parte mais cíclica de toda empresa de commodities, então você que está olhando para 2024, entendendo que Estados Unidos vai desacelerar e China também vai desacelerar e Europa vai continuar desacelerando, não é tese para empresas cíclicas, é só tomem cuidado, pessoal, com o ganho de capital, com investimentos em 2024 e empresas cíclicas. Se você acredita que vamos desacelerar porque taxas de juros estão ainda elevadas aqui e elevadas nos países desenvolvidos ainda e vai manter um pouquinho porque a inflação não chegou no seu alvo, barabim, barabom, isso deve bater em algum momento, e 2024 também parece ser um bom ano, lá para março e em diante, na atividade econômica. Quem que está isento disso, pessoal? China? Como ela tem ali um pedaço em China, ok, as cíclicas que estão conectadas com China serão mais resilientes ano que vem, em minha opinião. Agora, por exemplo, uma Gerdau, uma Marfrig, que está muito conectada com a América do Norte, especificamente com os Estados Unidos, eu tomaria cuidado porque tem eleição e o juro está alto lá. Beleza? E a inflação ainda não chegou na meta. Então, acho que o principal risco seria o Tio Sun ano que vem, pessoal. Tomem cuidado com as empresas cíclicas, que dependem da atividade da terra do Tio Sun bombando, tá? Aqui a gente vê uma empresa cíclica porque tem a produção subindo e a venda caindo, tá? Naturalmente, pós 2021, que foi o seu pico, tá? Naturalmente, que eu digo, por causa do ciclo econômico, tá? Depois a gente passa para o lucro. Vejam que é super cíclico também, né? O lucro na esquerda aqui teve o seu pico no segundo trimestre de 2022, aí depois vem reduzindo. Naturalmente, sempre falo isso porque empresas cíclicas funcionam dessa maneira, certo? Hoje mesmo, quem tem o mailing list da Uzi Minas viu que ela desligou um forno, né? Para poupar para o custo, redução de custo, etc. Já olhando ali para um declínio da demanda. Então, todas as companhias cíclicas do Brasil, pessoal, estão sim. Sim, sim, sim. É muito com uma boa gestão, conservadora, etc. Porém, não deixa de ser, participarem de um mercado onde o preço não é definido por elas, tá? Então, tomem cuidado só com as cíclicas para o ano que vem. Com o ganho de capital, os dividendos serão exuberantes. Eu acho que continua exuberante porque nenhuma fez grandes investimentos. Diferente de década de 2000 a 2008, que todo mundo acostumou com China crescendo dois dígitos. E aí, 2011, 12, 13, 14, mantiveram investimentos ali e nada de China crescer dois dígitos. Então, agora essas empresas já estão acostumadas aí. Tanto com China como Estados Unidos e Europa crescendo pouco. Então, os investimentos estão sendo muito mais calculistas ali, muito mais conservadores. Acho que a poção de caixa vai continuar exuberante. Porque quando a gente olha para o histórico da FESA, pessoal, é de dar inveja. A empresa é cíclica, mas veja a alavancagem. Então, é bem conservadora ou talvez monopólio mesmo. A empresa consegue ali diminuir lucro sem dúvida nenhuma. Um bi em 2022 que vai terminar em 2023. É um pouco mais da metade de meio milhão. Então, assim, é uma diminuição de 50%, aproximadamente entre 40% e 50% ali. Ela deve terminar o ano. Mas a alavancagem continua zerada. Gerou caixa em praticamente todos os anos. O FCL, Capex aqui, verdinho. Então, assim, é uma empresa bem tocada. É um setor necessário para as economias. E exporta e também tem receita aqui. Acho que é bem distribuída. Vale a pena para sua tese de longo prazo? Caso sim, só vejo que em 2024, talvez, se tivermos uma desaceleração mais forte, etc., você ao invés de comprar, sei lá, 100% do seu capital todos os meses destinados para ferbar em um ano de expansão econômica, 2024 talvez seja 70%, 60%, 40%. Você vai aproveitar para investir em empresas mais sensíveis aos juros, que vão ser cortados caso a atividade realmente dê uma desacelerada. Então, acho que as mais sensíveis aos movimentos macros do ano que vem tendem, assim, as empresas de juros. Beleza? Feito isso. Ela foi um bom investimento, pessoal. Ótimo. De 1994 para cá, subiu 89.000% contra 7.500 do CDI. Então, se provou ser um belíssimo investimento, Ferbasa, mesmo sendo uma empresa com uma governança chata, fez a 3, fez a 4, liquidez baixa, foi uma baita de uma companhia, principalmente pessoa física que tem ali, mas a liquidez não sendo tanto um problema. E os preços, pessoal, o que eu posso falar aqui, recessão ou não, são os dois cenários. Então, você que tem desaceleração econômica, aqui estão os descontos, tá? 38,56 começa a ser o desconto por dividendo, tá? Então, preço teto dividendo, se ela manter os mesmos dividendos de 2023 em 2024. Então, 38,56, 33,82, tá? Ponto final, esse seria o desconto para 2024. Inclusive, deixa eu adicionar um desconto aqui. Agora sim, vou pôr em amarelo. Aqui seria a desaceleração econômica, tá? Eu teria 33,82, 31,43, 29,21. Mas, principalmente, os 30 aqui, ó, tá? Essa faixa. Agora, você que está na expansão econômica, pessoal, já está no desconto. Então, aqui que nós temos 42,7, 40,59, 38,56, tá? Qual é o alvo? 5,2, 7,1, 5,3, 7,1, 5,4, 8,7. Ponto final, onde eu passaria a comprar menos com o cenário de expansão econômica. E até poderia, se tivesse liquidez, né? Vender o COS, comprar PUT aqui. Agora, a recessão, pessoal, aí sim. A gente deve mergulhar para baixo dos 30, beleza? Porque bate, bate forte. E aí, 25,85, 23,28, 19,42. Mesmo com a queda dos preços, pessoal, os fundamentos dela se provaram a ser estáveis e os dividendos devem ser estáveis. Porque não deve ter muito investimento e a empresa está com caixa, tá? Então, acho que os dividendos tendem a ter 2023, tá? Um número muito próximo de 2024. A gente está com 2,72, 2,32. Então, 2,32 pode ser ali um bom dividendo projetado para o ano que vem. E aí, o seu preço até está 38, 38,60. Aproximadamente, começa o desconto. Certo, pessoal? Para quem ficou comigo até o final, o Merchan do mês aqui acaba sendo o Macotrader. Nosso treinamento está com desconto na descrição, porque tem um cupom. E o link também está lá para você entender o que é esse treinamento nosso. Feito isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.